Aliás, sobre essa questão aí, a gente passa pra um outro assunto, porque tem, de certo modo, a preocupação com a questão de quem recorre ao saque aniversário. É, logicamente, também gente que tá ali, meio com as contas apertadas, querendo pagar dívidas. Mas sobre isso, tem inclusive um programinha que o governo tá lançando, ou pelo menos pretende lançar agora, que é o Enrolados. O Marcos vai trazer mais matéria sobre isso daí. Verdade, jornalista Beto Almeida, os endividados aí, as pessoas que passam sufoco, né, o aperto aí no final do mês pra pagar as contas, de todas as maneiras eles tentam esses recursos aí, esses programas aí, pra tentar amenizar da melhor forma. E o governo criará programa para atender esses endividados, entre eles, os que contraíram o empréstimo consignado. A informação com Almir Fernandes. O governo federal vai criar um programa para atender as pessoas endividadas, entre elas, as que contraíram o empréstimo consignado oferecido pelo Auxílio Brasil em 2022. Modalidade implantada para permitir a inclusão de pessoas inadimplentes de volta à economia. O anúncio foi feito pelo ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias. A iniciativa batizada de Desenrola Brasil ainda está em fase de elaboração. De acordo com o ministério, a estimativa é que sejam atendidas 80 milhões de pessoas inadimplentes, sendo cerca de 3 milhões e meio de pessoas endividadas com o consignado e que recebem o Auxílio Brasil. As dívidas somam 9 bilhões e meio de reais. Segundo o ministro, o novo programa será desenvolvido em parceria com outros ministérios. Abre aspas, é grave o problema dos endividados do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família, o chamado consignado. Primeiro, já do ponto de vista da própria legalidade. O programa foi usado no período de eleições com objetivos claramente eleitorais. O presidente Lula já demonstrou sensibilidade com o tema desde a campanha, fecha aspas, disse o Wellington Dias. Do Ceará agora para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Olha, o programa Desenrola, que vai ser apresentado aí pelo Ministério da Economia no começo ainda desse mês, aliás, nesse mês de janeiro ainda o presidente Lula, inicialmente ele estava destinado para os endividados, pessoas físicas. E aí, incluindo, ele quer incluir, claro, o pessoal que recebe o Auxílio Brasil, que entrou pedindo empréstimo. Mas não apenas isso. Ele está dizendo que vai ter uma linha também dentro desse programa para a pessoa jurídica, ou seja, para as pequenas empresas, aquelas que também estão endividadas. Então, a gente vai ter essas duas linhas, uma para a pessoa jurídica, outra para as pequenas empresas. E é lógico, há toda uma expectativa em relação a isso, porque, de fato, são pessoas que estão precisando retomar, inclusive, o seu crédito para poder voltar a consumir. Quando você está negativado, tudo fica mais difícil. Imagina uma pequena empresa, por exemplo, que está negativada e, às vezes, pela falta de pagamento de impostos federais, tributos municipais, estaduais, e ela sequer pode solicitar novos empréstimos, ela sequer pode comprar produtos para a sua empresa, para tocar o seu negócio. Então, chega, de fato, numa boa hora. O que a gente percebe aí claramente é o seguinte, é que o governo só precisa detalhar melhor como é que será feito esse trabalho todo, voltado aí especificamente na preocupação que existe com a questão do pessoal, que são os beneficiários do Auxílio Brasil, porque esses têm uma preocupação a mais. São pessoas que são, digamos assim, no nível de endividamento, para eles, é muito pior. Imagina você receber R$ 600, já ter um comprometimento aí de pelo menos 30% de empréstimo feito nos bancos, pagando juros e, de repente, você não consegue pagar. Como é que fica? Então, nesse caso específico, o governo está querendo dar, digamos assim, o perdão da dívida para esses integrantes do programa Auxílio Brasil. Para os demais, deverá ser uma espécie de linha de crédito, de refinanciamento, abrindo mão aí de boa parte das cobranças dos juros, sobre os atrasos, sobre essa dívida, de modo a fazer com que as pessoas voltem à roda da economia, voltem a ter, como se diz no popular, o nome limpo e, a partir daí, sejam consumidores. É isso que a gente espera e há uma expectativa grande, realmente, em relação a esse programa, que é Desenrolados. E, daqui a pouco, no Bate-Papo Político, o jornalista Beto Almeida. Marcos, nós vamos conversar, bater um papo aqui ainda, sobre essa questão, por exemplo, da taxa do lixo aqui em Fortaleza. A próxima quinta-feira começa a análise do projeto, que dá isenção para pelo menos 70% das famílias. Mas tem notícia boa também, pessoal. Sabe o quê? Nós vamos conversar sobre a questão dos precatórios do Fundef, a primeira parcela. Lembra que a gente falou isso? Finalmente, hoje, sexta-feira, vai sair a lista com a relação dos professores beneficiados e quanto que cada um vai receber de forma definitiva.